Fala galerinha! Começando mais um vídeo aqui no meu canal O videozão hoje tá brabo Hoje vai ser muito satisfatório pra mim esse vídeo É... vai ser top demais galera Não tem... como expressar pra vocês Já aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Comenta e... Comenta o que vocês vão achar do vídeo aí, beleza? Então galera, hoje vai ser o grande vídeo da entrega da brabo ali ó Da brabo Vamos entregar ela aí pro ganhador Pra quem não sabe, tava fazendo sorteio dela lá No meu Instagram, quem quiser olhar lá É... então... é... Pra quem conhecia o sorteio que eu tava fazendo É... sabe o quanto foi foda O quanto foi difícil terminar É... delurou um pouquinho aí, mas... Tudo tem um propósito, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Pra gente... desanimar aí E creio eu também que o ganhador aí vai ser... Massa conhecer ele aí E poder entregar esse sonho Que era meu sonho agora O sonho dele, né? Que vai ser realizado Ele falou pra mim que era o sonho dele Então... vai ser massa galera Vou gravar tudo pra vocês, hein? Se eu puder gravar, eu vou gravar ali É... Beleza galera? Então vamos pro vídeo aí E vocês vão ver tudo aí certinho Sobre a brava E como vai ser massa Vamos pra lá Vamos pro vídeo lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tá aí a nave Cara Tem que registrar esse momento, né? Não dá pra deixar sem registrado aí, tudo bom? Beleza? E aí, cara? Vamos lá Esse que é o Felizard aí, ó Dessa verão E aí? Gostou da vida? Pode olhar, bicho, é tua aí, cara Um salve lá, ó Deu o ganhador dessa vera aí, ó Tá aí a nave, cara E é tua, tá ligado aí até Isso aí é bicho Gravar, cara, que não pode deixar esse momento passar em branco Não, né? Ai, é Aí a nave É baixa, hein? É baixa, né? É baixa Um pouquinho, né? Tem que ter expansão Olha Aí a nave Aí a nave Ele dá nessa verão Tomara Pra você também No canal aí, né? Que prospere De tudo certo De tudo certo, hein? Entida no nome dele Agora eu posso dizer que é minha A chave na mão Não tem que ter nessa verão Lá pra nós Lá já agora Vem tirar uma fotinho Nossa Vamos aí Vamos lá Vamos tirar uma foto Porque eu acho Você vai lá do outro lado Tá bom Tá bom Aí jogou Vira aqui Vira à direita Lá Você vai descer Vai estar naquela rua Eu vou saber Mágico, salveirão Vou embora Vem embora, bravo É o choro Tchauzinho A gente já entregou Essa verão, hein? Daniel a gente voa pra caramba, né, Jessica? Caramba Entregou essa verão Jéssica, não ajudou nós a gravar, hein? Então se inscreve Deixa o like, hein? E não deixe de desacreditar Uma hora chega a sorte de vocês Beleza, galera? Tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho